Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 14 Versículos 1 a 7 1 e 7 a 14 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus E eles o observavam Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares Então contou-lhes uma parábola Quando tu fores convidado para uma festa de casamento Não ocupes o primeiro lugar Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu E o dono da casa que convidou os dois Venha te dizer, dá o lugar a ele Então tu ficarás envergonhado E irás ocupar o último lugar Mas quando tu fores convidado Vai sentar-te no último lugar Assim quando chegar quem te convidou Te dirá amigo, vem mais para cima Isso vai ser uma honra para ti Diante de todos os convidados Porque quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado E disse também a quem o tinha convidado Quando tu deres um almoço ou um jantar Não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes Nem teus vizinhos ricos Pois estes poderiam também convidar-te E isso já seria a tua recompensa Pelo contrário, quando deres uma festa Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos Então tu serás feliz Porque eles não te podem retribuir Tu receberás a recompensa Na ressurreição dos justos Querido irmão, querida irmã Jesus percorre uma jornada com seus discípulos Aproveitando todas as ocasiões para formá-los Para dar-lhes as indicações a respeito da própria vida Como discípulos seus Nosso Senhor transforma tudo Ele observa as práticas das pessoas Como até hoje nós notamos numa festa A mesa central numa festa Aquelas pessoas que são homenageadas Ora, muitas vezes nas festas de hoje também Nós encontramos pessoas que dão uma de entrões Dentro de uma celebração De uma festa Que as pessoas querem ocupar o primeiro lugar Existe até aquela brincadeira De pessoas que querem aparecer em todas as fotos Como papagaios de pirata Pois bem Nosso Senhor sabia que essas coisas acontecem Aconteciam no seu tempo e acontecem hoje E o Senhor quer suscitar em nós práticas diferentes Quando Ele chega a propor o convite a cegos e coxos Pessoas limitadas E eu fico pensando Quantas graças podem acontecer Quando a gente amplia o horizonte do nosso relacionamento E acolhe as pessoas Especialmente as que são mais necessitadas O lugar de cada um tem que ser o do serviço Da disponibilidade Da abertura de coração Da compreensão Da força Que as outras pessoas têm Independente de sua raça Sua cor Sua religião Condição social E daí por diante Que nosso Senhor nos ajude A estar abertos A transformação Das relações sociais Com a força do seu amor É a palavra de vida eterna